Abertura Desculpa, Lumpas Adeus Acerca Batalha Wrecking Luta Conexão de contro... Erro Filtro de linguagem ofensiva militar Eletro de linguagem ofensiva militar Eletro de linguagem ofensiva Eletro de linguagem ofensiva Eletro de linguagem ofensiva Eletro de linguagem ofensiva Modo de combate ativado Navegando Erro Filtro de linguagem ofensiva habilitar Assistência detectada Estrela 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 Atenção Batalha, Zarya Juntos nós somos fortes Você falhou com sua equipe Consigo levantar mais peso do que você Para a batalha Para a batalha Sinta a dor Três a zero Batalha, Genji Você pode abandonar seu corpo, mas nunca Estão prontos Enfrentem-o Vencê-lo Vem com suas ações Quatro a zero Batalha, Don't Existe Vem com seus conflitos Com a meio do conflito podemos evoluir Gancho ascendente Põe Vem com seus conflitos Vem com seu corpo Vem com seus conflitos Vem com seus conflitos Vem com seus conflitos Batalha, Zarya Quais são as suas últimas palavras? Porta, Lutra Jogada da partida Jogada da partida